A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Hã? É da Praça da Figueira? Hã? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Então, e o que é que aconteceu? Esperem aí, qual é o problema? Têm que dizer qual é o problema Olha, eu estou te ouvindo Estás? Eu estou te ouvindo também É bom sinal É bom? Podemos começar o programa Diana, estás a ouvir? Não Ah, mas a Alice encontrou peça em fase Ok, há uma peça que falta aqui em estúdio Se alguém tiver peças Que se acuse Sabe, poderão pessoas estar a ouvir esta emissão E podem nos ajudar, não é? Falta uma peça, não é? Para ouvirmos todos É a peça da Diana, não é? Se alguém tiver a ouvir Ok, ok Portanto, se alguém tiver a ouvir É que acontece também uma coisa muito curiosa Que é o teu microfone nem sequer se está a fazer ouvir Ah, já lá vêm os fóxicos E isso é algo que realmente Peraí, peraí, calma Já aí vêm os fóxicos Peraí, peraí E onde é que tens o buraquinho? Onde é que tens o buraquinho? Bem, cá está Estamos a ter um início bom Muito bom Eu acho que é um início bom Muito? Perfeito Mas falta aqui um Ainda só falta um microfone aqui a falar O que é que será? Peraí, vamos cá ver Está bem, já consigo ouvir Pois, pois, cá está E o meu está bem Eu também Olá Ah, malto, olá ouvintes Tenham saudades minhas Olá Muitas destas Passaram Agora me compensou o sonho Mete e salto Muitas mensagens Bem, temos que Desde já apresentar aqui Os nossos convidados Alice Vieira Que já não é a primeira vez que aqui vem Pois não, não E que traz aqui o seu neto Que é o Nelson Mateus Olá, Nelson Olá, Alice Olá, Diana Olá Alice Vieira Eu sei de uma coisa Na verdade, eu sei de uma coisa Tu só sabes de uma coisa? Há uma coisa que eu sei Tu me sabes tudo Eu acho que é necessário Tirarmos desde logo Elefante da sala Sempre me ensinaram isso A minha pergunta é esta Alice E tu tens de ser muito sincera Eu sou sempre sincera, querido É verdade que nunca Apanhaste uma brudeira, Alice Ai, tenho tanta pena Nunca apanhou Ainda não Ainda Vai ser hoje Depois da prova orada Eu juro Eu juro Como é que 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 Olha eu Há uma coisa que Tens que fazer Que é beber uns copos Eu uma vez Na Ericeira Na Ericeira Que é onde eu vivo agora Mas na Ericeira Uma vez Comecei Comecei Por beber Um vodka Caramelo Lá num bar Que eu gosto muito E depois Como era o dia dos meus anos Havia uns amigos Que tinham champanhe À minha espera Saí dali E uma champanhada Que tu nem queiras saber Acabei a champanhada E houve uns amigos Que disseram assim Vem aqui beber um gindónico Eu fui e vi um gindónico E fiquei sempre na mesma E por mais que eu beba Isso não é possível Olha É como a folha bela Que era hoje E o whisky Nunca experimentou Ah também Eu experimento tudo Eu gosto de tudo Mas nunca consigo Embeudar É daquelas Isso não é possível Olha Pois eu também gostava As pessoas Vives num programa Tentando embeudar A Ericeira Eu acho que esse é o grande Fica muito bem Que as pessoas Ficam muito alegres Muito contentes Eu fico na mesma Fico alegre Não e cada vez Que vamos jantar Perguntam sempre Se é uma garrafa Das pequenas Para os dois E ela diz Sempre para o funcionário Está-me a insultar Uma das grandes Para os dois Mas mesmo assim Ela não consegue Ficar nem sequer tocada Bom Eu penso que agora E eu sou produtora De vinhos Não sei se tu sabes Como assim? Produço vinho Quer dizer Conseguiu captar a atenção De Fernando Alvino Neste momento Na região De Torres Medras O meu vinho Chama-se QC Fica aqui a propaganda Com QC Quem bebe é você Quer dizer o quê? Quer ver quanto basta E quer dizer A Quinta da Conceição Que é onde ela é produzida Ainda não estou a acreditar Que o projeto que eu lanço Eu acho que estamos Numa rádio Onde podemos lançar isto Com toda a dignidade Que de resto Nos é reconhecida O nosso projeto De todos os ouvintes É Vamos embebedar Alice Vieira Embora Como Ainda não sabemos Mas Isto tem que ser bem feito Isto tem que ser bem feito E restará E eu fico Olha é assim Eu na segunda-feira Já vou para a Ericeira Se vocês lá quiserem Alice vamos lá Mas com o objetivo Que é imediatar Eu digo sempre As pessoas que para lá vão Venham comigo Que eu faço A melhor viagem O melhor roteiro De todos os bares Que há na Ericeira Conheço-os a todos Para começar Para começar ao Ouriço Ah não Para começar a Acher Que é muito bom Depois a gente vai para o Ouriço Isso é a segunda parte Ainda por cima A discoteca do Ouriço Que Fiquem sabendo A discoteca do Ouriço É a discoteca mais antiga da Europa Olha Olha Não sabia É verdade Há muito Temos vindo a perguntar aos eventos Que um dia Faremos Uma edição Uma festa No Ouriço Já está aberta a discoteca É a discoteca mais antiga da Europa A discoteca mais antiga da Europa Isso é verdade É verdade Eu soube outra coisa Já agora Então vá lá Ouvintes da Pravaral Que costumam ir ao Meco Há uma discoteca Isso o Meco eu não conheço Não conheço o Meco Tem pena Mas não conheço Há uma discoteca no Meco Que tem Que tem o nome de uma pessoa Que pessoa Tem que saber Como é que se chama É uma pessoa É um nome Um nome banal Ou o nome de alguém Com um princípio É um nome de uma pessoa É um nome de uma De uma pessoa Por acaso Na praia em Cabo Verde Há uma discoteca chamada Alvin É uma discoteca Vamos cá ver Sim É a minha discoteca Não pago na discoteca Alvin Não é uma chatice Eu só tenho nomes em escola Quando um dia me deram Um nome O meu nome assim É um bar É ótimo Então não é É assim Não é bem uma discoteca É mais um bar Não que ainda sou viva E as ruas Cá em Lisboa É só para Ah é Ok Eu já Para uma escola Eu já disse Alvin Que um dia vai ter uma rua E Alissa também vai Mas temos que estar morto Não tens nome de rua Oh querido Pera Cá em Lisboa A Câmara de Lisboa Eu pertencia à comissão Da deponimento Há muitos anos Só se pode dar nomes A não ser que venham propostas Mas mesmo assim não Só se pode dar nomes A pessoas que já tenham morrido Há dois anos Então não há nenhuma rua Que não morres nem Que o nome de uma pessoa viva Tem que ser sempre pessoas Que já morreram Não O quê? É verdade em Lisboa Mas passas Lisboa Mas passas Lisboa E isso logo é diferente Há uma rua Logo aqui Mas tu tens que morrer Para ter nome de rua Tenho sim querido Quer dizer não me apetece Mas Agora assim de repente Não dá jeito nenhum Daqui a 100 anos Mas tenho uma escola Bem perto Não tenho duas escolas Como eu não Isso é verdade Mas gostava de ter um barco Qual é a vantagem Um barco? Um bar Um bar Um bar Para ver Para apanhar a primeira bobedeira Para ficar como se tivesse Andado o barco Nós vamos fazer mais do que isso Nós vamos criar um movimento O movimento Vamos imbedar Lisboa Vamos juntar várias pessoas Ouvintes da Provaral E todos nós vamos com o objetivo Já sabem onde é que eu estou É só ir ter comigo Nós vamos localizar a nossa convidada de hoje E pronto Cada ouvinte vai trazer uma garrafa Fingimos que estamos todos a beber Todos Mas na verdade só estamos a imbedar a convidada E depois Ela tem o seu coma Vai para o hospital naturalmente Claro Ficamos lá E depois saímos Bemos os copos Claro Acho bem Uma excelente ideia de facto Tudo isto com a dignidade que a Lisboa nos merece Visto ser possivelmente uma das escritoras Que mais lemos durante a nossa infância e adolescência Eu lembro-me Nem sequer imaginava que um dia poderia ser teu amigo Imagina E a verdade é que já te lia Pois O que é que lias? Tu és novinho Desde a Lisa Rosa e a Minha Irmã Rosa Apareceu muitos E nos manuais Olha, eu gostava muito do lote 12 segundo frente Ah, pronto Também tem bom gosto É tudo isso Tudo bem Quer dizer, esses livros ainda há bocadinho Estive a fazer um vídeo Que uma escola me tinha pedido Sobre a Rosa e a Minha Irmã Rosa E comecei por o dizer Era para miúdos com oito anos Nove E eu disse Olha, eu escrevi este livro Se calhar ainda nem os vossos pais tinham nascido O livro foi escrito há 43 anos Lembras-te de crianças Que na altura eram crianças E eram teus admiradores, confesso E agora são adultos De reconhecido mérito Então não me lembro Lembro-me muitos deles Tenho muitos que me continuam a escrever Olha, queres saber? Quero Quero saber, não quero Atenção que a Lisa Vieira escreve-me postais à mão Olha, só uma gelosidade E viemo para casa É a única pessoa que escreve Olha, querido Já te escrevi uma carta E tu não respondeste Olha, esquece-me Se fosse o WhatsApp Eu responderia Não, isso não Eu a cartinhas aí Postais é Ainda hoje fui ao correio Meter no correio Vinte e tal postais Vinte e tal? Isso é um dia mau Sim Sabes que há uma coisa Que interessante inventaram Que se chama internet Já ouvi-te falar Oh, querido, está bem Mas eu habituei Ah, mas é muito mais especial Mas eu habituei as pessoas a isso Aqui há dias mandei-me por mail Mandei-me a ela dizer Obrigada, recebi o teu postal Não sei o quê E o fulano respondeu Mas tens que me mandar outro Porque eu habituei toda a gente A receber postais De maneira que é assim E eu gosto muito de escrever postais E vai ao marco do correio? Vou, claro Não, vai aos correios mesmo Não, vou mesmo aos correios Eu digo sempre que Por mim Os correios nunca vão à falência Porque compro os postais E os postais E os selos E os selos E os selos todos Que é para não ir lá todos os dias Quanto é que custa enviar um postal? Há descontos para enviar 10 um dia? Devia haver, querida Olha, faça propaganda disso Porque devia haver Mas antes Tu podias comprar 10 postais E eram mais baratos Mas agora não Não é? Não, eu compro sempre Cada vez Para a Europa E para o resto do mundo Como sempre 20 cada vez E são um preço Qual é o preço? Portanto, é 20 É 80 88 para cá Para cá não, para a Europa 92 para o resto do mundo Portanto, imagina 92 céntimos 92 céntimos 92 é euros Não é caro Não, mas para quem escreve para aí 100 postais para o resto do mundo Durante a semana Quer-se dizer Tu mandas 100 postais? Manda Manda Também escreves pouco Tu não escreves muito Os postais Mas tem lista das pessoas Para quem envia Lembra-se toda a gente Claro Tenho o nome A morada O que é que faz O que é que gosta O Julisito também recebe Eu recebo Assim pessoas conhecidas Recebes tu Recebes o Julisito Recebe o Vitor de Sousa E esse é dos tais Que se eu não mando logo Diz sempre Ainda não me mandaste o postal Pronto Então no Natal é um ver-se da vias No Natal Mas eu mando sempre Sabes Natal Não seja Natal Ela é como o João Belhão Pois, antes disso E para lá disso E para lá dos postais que eu mando Há postais que eu mando No dia em que as pessoas fazem anos No dia em que é O santo do nome das pessoas Mas tem que tirar muito tempo Às suas afazeres para o fazer Ai, pois tem Leva-me tanto tempo Se é que eu me deixo muito tarde Olha, hoje quando chegar a casa Tenho para aí, sei lá Tantos, tantos, tantos Para responder assim um monte Eu nem quero olhar Há uma coisa que as pessoas Precisam também de saber É que tu vês muito televisão Via Mais, para as pessoas que não ouviram Anteriormente as entrevistas Da Liz Vieira neste programa Liz Vieira foi casada Com possivelmente o maior crítico televisivo De sempre em Portugal Mário Castrinho Exatamente Bom Mas A verdade é que também vejo alguma televisão Eu vejo O que é que gosta de ver no televisão? Vejo, vejo televisão Olha, eu gosto de ver um programa Onde eu participo Que traz para a frente Que ele traz para a frente Não, isso nunca falha Eu estou a dizer Os programas que estão na RTP Por exemplo Os programas da RTP Memória Normalmente eu vejo sempre o teu Traz para a frente Não é meu Inesquecível Não, está bem, pronto Isso vejo O Inesquecível também O Inesquecível também vejo Depois, quando eu digo Vejo pouco Vejo algumas séries Mas isso são estrangeiras Mas também na RTP Memória? Não, querida Estas é Na AXN White Que séries é que vêem? Na AXN White Vejo uma coisa extraordinária Que nós bem podíamos fazer aquilo Que se chama Assassinatos em Aquilo é uma série francesa E cada assassinato É numa terra diferente O que é uma É um assassinato turístico? Exatamente É que a gente vê as terras Mais bonitas que há em França E muitas delas E muitas delas eu conheço E começo a pensar Já estive ali As terras Os restaurantes O que é que se come Onde é que se vai E no meio daquilo Há o assassinato Portanto é extraordinário Isso eu Mas vejo pouco Agora tenho visto pouco Até não vejo nenhuma Netflix? Não, também não tenho Sabes Olha Ou vejo Netflix Ou estou a responder aos postais Não posso fazer duas coisas E redes sociais também usa? Ai, agora quando a gente ficou Gostas de mandar postais e posts Exato Quando a gente agora ficou Um dia ou dois Sem Facebook Eba, eu ia morrer Não foi um dia ou dois Alícia Foram horas Mas gostaram de dois dias Porque eu apanhei logo no princípio Alícia começou com a idade Apanhei logo Quando aquilo desapareceu E era eu a dar pancadas No meu televisor A ver o que é que estava a acontecer Até que depois veio outro explicar Aquilo O que é que ele já me faz Sem Facebook Houve famílias a abraçar-se Porque nunca mais tinham visto É verdade Não, mas é assim Eu também digo muitas vezes Que eu faço Muitas vezes antes da pandemia Fazia cursos A descrita criativa E eu estou sempre a dizer Que um dia eu ia fazer um curso De como saber utilizar o Facebook Porque aquilo também tem que saber utilizar É preciso o know-how Quais são as coisas mais importantes Para usar o Facebook Então é assim Pensar logo à primeira Que aquilo que a gente lá põe É visto por toda a gente No mundo inteiro Sempre Sim E lembro perfeitamente Do Barack Obama Uma vez estar a falar com miúdos Já crescido E dizer-vos Vocês tenham cuidado Porque aquilo fica lá Sempre um dia Vocês tenham cuidado Com o que lá põem Um dia vão ser convidados Para um emprego qualquer E os vossos Enfim Patrões Antes de vos Contratarem Vão ver E vê-nos Sei lá Caí de bêbados Numa festa Todos nus noutra Quer dizer Porque isso está lá Alice Não porque nunca ficou bêbada Mas quando publica coisas no Facebook Pensa Ai não posso dizer isto Porque x pessoas vai ler Não Eu penso sempre Que é das coisas Que eu depois digo E nessa altura Eu digo às pessoas Mandei-me uma mensagem Isto foi uma mensagem Que é Eu não digo números de telefone Eu não digo Por exemplo Como vejo muitas vezes lá dizer Ah vou-me embora E não fica ninguém em casa Não digo nada Óbvio Essas coisas Que são um perigo No fundo Não insultam pessoas Evidentemente Eu não digo Se quer dizer Não por mensagem E o Instagram não usa Isso ainda não uso Está aqui assim O meu neto a querer que eu uso Mas eu já uso muita coisa Bem como o WhatsApp Também ainda não tem Não também não Quando tiver WhatsApp Eu nunca mais esqueço A despertar Esta coisa Não acredito Porque esta coisa Porque é para o mundo inteiro Da pandemia E eu que era muito burra Nestas tecnologias todas Olha agora Faço zooms Faço skypes Faço videochamadas Se diga o que é que eu faço Pronto E já mexeu Ouvintes da prova Já o perceberam A nossa convidada de hoje É Alice Vieira Não há criança alguma Que não a tenha lido E vejo umas escadas E vejo uma pessoa que entra Abre uma porta E o que é que lhe acontece Traduzida em várias línguas E com vários prémios Eu normalmente costumo sempre dizer Que eu sou uma jornalista Que também escreve livros Alice Vieira é avó Nelson Mateus É a voz dos netos Inclusive eu Que estou a gravar isto Claro que não tenho idade Para ser minha avó Esta quinta-feira Alice Vieira Na Provaral Na Antena 3 Deixa-me só dizer Entretanto Que já me disseram O nome da discoteca Do Meco É Maria Adelina Ah É a homenagem Há alguma Maria Adelina É capaz de ser A dona da discoteca Chama-se Maria Adelina Olha que boa ideia Se tivesse uma discoteca Também lhe chamava o meu nome Acho que toda a gente do Meco Sabe o que é Maria Adelina Eu adorava Estou a pensar isto É só uma ideia Assim de repente Adorava convidar a Maria Adelina A vir ao programa Embora Não é? Então não era Mas depois fazíamos a festa No Ouriço Olha E com os vinhos de Alice E bebidávamos Alice Vieira Que era a última acesa da cega Completamente em coma O que é a ação desta ideia? Eu presto politamente Ah para mim está ótimo E fazíamos uns vídeos Para pôr no Facebook Ora boa Olha as pessoas iam adorar Adorar a tua não Tipo Aí está Ordem de mérito Para Alice Vieira É a mesma Alice Vieira Que está a ser dura Sim sim Estás a ver Ias ser viral Nunca foste viral não é? Não Mas tenho pena Ias ser viral Olha a Diana também Sabe fazer muito bem isso Com as redes sociais não é? Sem fazer viralidades Sim Sabe fazer viralidades E olha Iamos te colocar assim A fazer no TikTok Eu acho que sim Ora Alice Como é que tens reagido À tua idade? Não Não estou a dizer Espera aí Eu acho que estás com boa idade Estás com morrer Sim Estás com morrer Mas E pronto A internet vai ser escritora? Não Nenhum deles Escrevem todos Muito bem Gostam todos Muito ler Mas está tudo Uma é cientista E trabalha num laboratório Em Inglaterra O outro está a fazer um doutoramento Em matemática em Chicago Portanto foi tudo para Tudo lá para fora O outro Ó avó E o cartaz dizia Vários escritores Ao longo da tua vida Qual é aquele Descritor Que te enche as medidas Repara Estou aqui a colocar-te Numa outra posição Que é não falaste ti E falaste É melhor Te enche as medidas Em termos de leitura Ou de conhecer a pessoa pessoalmente? Não Porque às vezes a gente gosta muito E depois vê a pessoa Meu Deus Peraí Eu vou tentar adivinhar Qual o outro escritor favorito Vá lá Diz lá Mas vou escrever aqui no papel Antes tu Vou escrever no papel Vou tentar adivinhar Entretanto Podemos saber o que é que achou Do nosso Nobel de Literatura Não é? Que foi É este agora? Sim Nem faz ideia Ninguém conhecia Não é? É uma pessoa totalmente desconhecida Isso é que é bom Peraí Ok Já está Já escrevi Agora tu podes dizer Qual o outro escritor favorito E eu depois vou-te mostrar Se acertar ou não Mostra-me a mim Mostra-me a mim Só de lado Eu tenho escritores favoritos Está aqui Está aqui a folha Há assim um Há assim Um que eu chamo A minha Santíssima Trindade Não, não, mas um A pergunta é um Se não Tenho aqui um Tem aqui uma oportunidade De acertar O José Tolentino Mendoza A minha aposta era Virgílio Ferreira Por que achavas? Estou mal Não sei Por que há de pensar Que era o Virgílio Ferreira Mas adoro o Tolentino Mendoza O Virgílio Ferreira é assim Eu sou amiga de há não sei quantos anos Pai 20, 30 Do Zé Sou cardeal Tolentino Mendoza E era daqueles poetas Como eu estava a dizer há bocado Eu tenho a minha Santíssima Trindade Está toda a gente a dizer Que vai ser Papa Ah, e há de ser se Deus quiser Sim Mas faz-me muita falta Eu já não gostei nada agora Que ele fosse lá para mim Eu insultei tanto Fazes-me tanta falta Que é o Tolentino Mendoza Que é o Rui Belo E pronto Esses dois são assim E depois o Daniel Faria O Daniel Faria que morreu muito cedo Morreu com 20 e poucos anos E que é um extraordinário poeta Conheceste o Daniel Faria Não, não Estes só conheci dois Mas criou três poetas Então Três É a minha Santíssima Trindade Portanto são três Que é o Tolentino Que é o Rui Belo Que foi o meu namorado Meu primeiro namorado A sério E o Daniel Faria Portanto estes três Estão sempre Na minha mesinha de cabeceira Recorro sempre Estou sempre a lê-los E depois todos os dias vario Descrito ao que eu gosto Mas isso quer dizer Que a poesia É o seu género preferido? De leitura é De leitura é Descrito é muito mais complicado Eu tenho quatro livros de poesia Mas eu até digo muitas vezes Que se eu tivesse pensado bem Tinha escrito aquilo Nem era com um pseudónimo Era com um heterónimo Porque aquilo é tão diferente de mim A maneira como eu escrevo Quando escrevo O que é que faço? Portanto Mas tenho poucos Mas é assim É o meu género preferido É a poesia E pronto Quem é que te faz rir? Mas tu gostas muito de rir Sabe algum poema de cor? Não, não sei Nenhum poema de cor A mim o que é que me fazes rir? Não, não Quem é que me fazes rir? Estou a dizer Quem é que me fazes rir? Tu fazes-me rir Mas tu já sabes Não fazem-me rir o quê? Fazem-me rir Às vezes os meus netos Que têm muita graça Penso eu Ou o meu filho Também tem um sentido Um extraordinário Eu lembro que o meu filho Quando foi Uma vez A Amsterdão Isto é Eles gostam de outros Muito de Amsterdão E ele estava a fazer O momento Estava a fazer Erasmus Perto de Amsterdão E então foi lá E era na altura Em que estava muito na moda As cantigas de Zeca Afonso Traz outro amigo também Essas coisas todas E ele escreveu Num postal Que me dizia assim Estou em Amsterdão Aqui Em cada esquina É uma amiga No bad light Isso Eu te imagino Eu envia também Uma mensagem Há pouco Justamente A pedir a uma amiga minha Para que me diga Como é que se chamava A tal discoteca Do MEC Entretanto já descobrimos Ela diz Maria Adelina Já sabíamos Mas é mais bar com pista É o que ela diz Ah bar com pista Bar com pista Sim Mas o oriço também É um bocado mais isso É bar com pista Cá está Uma outra amiga E diz É um bar Mas há as tantas com os copos E a meio da noite Vira a discoteca Diz É assim De repente estou Eu preciso conhecer Esta discoteca Bom preciso É de mensagens Dos nossos ouvintes A nossa convidada É Alice Vieira Vem aqui falar De um livro Obviamente que ainda não falamos nada Que se chama Diário de uma avó E de um neto Confinados em casa Um livro Escrito a quatro mãos As mãos de Alice Vieira E também de Nelson Mateus Que aqui veio com ela Tem falado muito pouco Que ela não deixa falar ninguém Vamos aqui os mais velhos Vamos já ouvir aqui A voz de Nelson Mateus Mas antes Precisamos das mensagens Opiniões Pessoas que já leram Coisas da Alice Vieira O que é que se recordam Dos manuais escolares Enfim Enviei-nos mensagens Vídeo ou áudio Através do 960386272 A prova oral Tem WhatsApp WhatsApp A prova oral Qual é o número Qual é o número Do WhatsApp Do WhatsApp 96038 6272 6272 Vamos então Bem Falei deste livro Mas há outros Há este livro Que é o mais recente Que é O Anjo com Barbas Mas é um livro infantil É uma peça para criança Já foi muito representada Mas ainda não estava em livro E portanto Eu perguntei a editora Secrial Disse logo sim De maneira que dei uns toques E então agora Está em livro Pode ser apresentada Por outras grupos de teatro Nelson E Alice Como é que foi O vosso confinamento? Agora uma folga Para a Alice O primeiro confinamento Foi quando Quando a Alice Finalmente Aprendeu a trabalhar Com Com as videochamadas Oh Deus Quem é que disse A Alice? Fui eu Passei um dia Na casa da Alice E a Alice Estava muito desesperada Por estar sozinha Para não ter tanta gente Com quem falar Quanto isso Então Ensinei-a a fazer videochamadas Nesse mesmo dia À noite Diz Porque já tinha falado Com o Meimundo Com o Meimundo Com a neta Que vive em Inglaterra Com o neto Que vive em Chicago E de tal modo Que dois dias depois Estou a ver as notícias Da RTP E aparece em direto Alice Vieira Em videochamada Portanto Foi algo Que a Alice aprendeu E se o confinamento Trouxe coisas más Também trouxe coisas boas E essas foi uma delas Que a aproximou Muito mais De toda a gente E ela agora diz-me Muitas vezes Olha ontem foi em Nova Iorque Em videochamada Portanto Mas foi em Zoom Foi o Zoom que a Alice aprendeu Foi na vida Sim Aí foi em Zoom Em Nova Iorque Foi em Zoom Onde é que eu podia falar Com miúdos Numa escola De português Em Nova Iorque Ninguém me levava lá Muito fácil A vida é ir a escolas As escolas Pá Sempre a vida é nisto Agora em Zooms Porque eu ainda não vou Porque eu tenho muito medo E sou muito cautelosa Ah é? Mas tipo hipocondríaca Não sou hipocondríaca Mas estou velha E sou de risco E portanto tenho cuidado Assim quando estou com muita gente Não estou com muita gente E não sei o que Máscara Etc Mas estavas muito isolada Enquanto puder fazer Por Zoom Eu faço Tenho agora Duas escolas Ou o que é por Zoom Mas não sento saudades Também de ver Ah sim Obviamente Que sinto E não é a mesma coisa E não vais fazer compras Ah claro Eu sou de casa Mas de qualquer maneira Mascarilha Isso aí Mascarilha Mas estava a dizer Com a máscara sentiu Que teve menos problemas de saúde Não foi? Com a máscara? Sim Não Com a máscara Não, não senti Ah sim Não senti Eu tenho febre de fênus Claro que não senti febre de fênus Porque andava sempre com a máscara Não tive gripe Andava sempre com a máscara E nas lojas também Só entro Mas lá na Ericeira Isso é muito controlado Só entram 3 ou 4 pessoas Ah é? É é E eu isso gosto Menos no Orice No Orice Mas o Orice só abriu agora Ainda lá nem fui E eu lembro-me Que tu moravas ali muito perto Do corte inglês Claro Devemos nos ter encontrado Numa rua Ao lado O que é que te fez mudar Para a Ericeira? Olha Já viste o Sócrates a correr? Já Uma vez Já viste? Já E a Cristina Ferreira E o Sócrates a correr Não, essa ainda não Mas vi o Sócrates a correr E vi um dia o Sócrates E tive pena Deu coitadinho Pena? Porquê? Eu explico Porque estava Estava a almoçar lá no restaurante Sozinho Está dito E nós estávamos todos E depois ele levantou-se Pagou e não sei o que Ele levantou-se E quando se levantou Ficou parado A olhar para toda a parte A ver se alguém vinha falar E como ninguém lhe foi falar Ninguém lhe tinha um autógrafo Eu não viste falar com ele Se eu estivesse perto Se calhar daí Mas estava longe Onde é que está a tua humanidade? Não dizia boa tarde Então Como é que está a senhora Aí o Primeiro-Ministro? Não Pois não era preciso E está bom Mas acho que ele fez para lá Um sarilho Quando foi das vacinas Que eu não fiquei com muita vontade De lhe falar Fez um sarilho? Também negacionista José Socrates Não, ao contrário Chegou lá para tomar a vacina E a pessoa que estava lá Disse-lhe Espera um bocadinho a sua vez Não, não, não Não sabe quem eu sou Eu tenho que entrar agora E as pessoas disseram Não, desculpe Têm estas pessoas à sua frente Depois vai a senhora Não, não, não Ah, eu não gosto nada De pessoas dizem isso Não sabem quem eu sou Ah, mas eu tenho uma amiga Que tem logo uma resposta para isso Qual é a resposta? Não sabe quem eu sou O quê? Esqueceu-se? Muito bom Esqueceu-se Olha, não sabe quem eu sou Mas pronto É assim Mas veja Agora Eu preciso muito de mar É uma coisa que me acalma imenso Mesmo a minha psiquiatra Diz que o mar me faz muito bem E eu preciso muito de mar E depois, neste momento Eu já tenho muito pouca gente De família e de tudo A viver em Lisboa Porque o meu filho Ou mora em Torres Novas Ou comprou casa em Iriceira E está na Iriceira Os meus netos Ou estão no estrangeiro Quando não estão no estrangeiro Vêm para a Iriceira Portanto, está tudo ali É um centro do mundo E ainda ontem O meu filho É pá, fiquei cá com uma raiva Ligou-me, era um pai Mas Sérgio e tal da tarde Então, ele é professor aqui na universidade E eu disse Então, desta aula E agora estás a ir para Torres? Estou, mas não estou em Lisboa Estou onde é que estás? Vim à Iriceira dar um mergulho Agora é que vou para Torres E pronto, ainda bem Uma pergunta Esta pergunta é para ti Mas a pergunta é esta Achas que a mudança de um local De uma casa De um país Pode interferir na forma Como um escritor escreve? Ai, acho que sim Isso acho perfeitamente que sim Eu já vivi em Paris Eu já vivi em uma data de sítios E sentes que a tua escrita era diferente? Sinto, sinto perfeitamente Que era diferente Porque repara O ambiente é outro Outras pessoas que a gente dizia São outras Aquilo que conversamos São outras coisas E mesmo na Iriceira Que é mais pertinho Eu acho que sim Acho que só Eu acordar de manhã Abrir a janela e ver o mar Que me faz logo escrever Coisas diferentes Não sejam melhores ou piores Mas diferentes, pronto E sinto-me bem De resto, eu quase sempre vivia ali Quando era miúda e tudo Mas viver mesmo, mesmo, mesmo Só agora E depois Nunca pensaste em fazer surf? Olha, há lá uma grande escola de surf E eu gosto muito disso Porque agora estão lá os campeonatos E o eu gostar também muito É que está sempre cheia de gente nova São aqueles miúdos que vêm para o surf E são muito divertidos Andam por ali e falam connosco E isso também é uma coisa Que eu gosto E gosto muito de os ver a fazer surf Há alguma coisa que ainda não tenhas feito E que gostavas de fazer Para além de banhar uma bodera? Não Aquilo que eu gostava Não está na minha mão Quer dizer, eu gostava de ter um bisneto Mas isso não posso eu fazer, não é? Então o seu neto mais velho que idade tem? A minha neta tem 25 Olha isso, quer uns coisas mais acessíveis Sei lá Visitar um país Ter um curso de vinho Visitar um país Agora Visitar pela primeira vez não Mas gostava muito, muito, muito De voltar à Argentina Que é assim o país da Da minha paixão Isso é Porquê gosta tanto? Da Argentina? Ai, minha filha Porque eu gosto de tudo Olha, uma vez Gosta da Xixa Eu fui lá trabalhar Uma vez para A parte mais miserável Para a província mais miserável Da Argentina Que é o El Chaco Basta dizer que é a cidade Da capital do El Chaco Que é a cidade de resistência Só tem uma rua alcatruada Para saber o que é o resto E trabalhar com aqueles miúdos Não é fácil Quer dizer, pôr os miúdos a ler Pôr os miúdos a gostar de ler É muito complicado Mas estava lá eu Um uruguaio e um cubano Tínhamos ido lá fazer isso E como a gente acho que se portou bem E resultou muito bem A organização deu-nos 3 dias de borla Com tudo pago Em Buenos Aires Bem, nós 3 chegámos a Buenos Aires Nunca nos deitámos É evidente A maneira que chegávamos sempre Ao hotel Todos a transpirar Do tango E no último dia Que era o Tínhamos que fazer a mala Para irmos embora Chegávamos ligeiramente mais cedo Para aqui 4 da manhã E chegámos assim à entrada Chegámos na entrada E o cubano Acho que foi ele Pegou-me assim Ainda na cintura Deu-lhe 3 passos de tango E todos nós E ele muito a transpirar Depois de velho É que me deu para isto E mais 3 passos de tango E a gente olhou para o homem da recessão Que estava com meias trombas Eu disse Olha, estamos a acordar toda a gente Vamos embora Vai lá Vocês vão indo E eu fui pedir a minha chave E quando eu cheguei O homem olhou para mim Com umas trombas de morrer E disse-me É só para lhes dizer Que ninguém é velho Em Buenos Aires Deixem-me só dizer Ouvintes da Pró-Faral Gostamos a entrevistar Não só a Alice Vieira Mas também o Nelson Mateus Mas a propósito Da Alice Vieira Há duas pessoas Que eu acho Que falam Deste modo Uma És tu A outra É o convidado De amanhã Diz que se o Elton John Tivesse nascido Na chamusca Não teria tanto sucesso Como ele Há gente que não canta nada E que vende milhões de discos Hoje em computadores Tu consegues fazer tudo Em 2019 Ganhou um prémio latino Nomearam-me já O Barão da Carregueira Ou o Marquês dos Carrapiteiros Fez parte dos Babies Do Quarteto 1111 E dos Greenwindows Mas é em nome próprio Que se apresenta Ao vivo Viver a vida, amor Que o tempo que passou Não vou deixar José Cid É uma lenda Como um macaco Basta de banana E eu gosto de ti Escondi um cacho Debaixo da cama E comi comi Dia 15 No Campo Pequeno Esta sexta-feira Na Provoral Na Antena 3 É amanhã José Cid Que maravilha A propósito de um concerto Que vai ter No Campo Pequeno Dia 15 Justamente Cid Vem aqui mostrar O que é que ali vai acontecer Gostas do José Cid ou não? Adoro o José Cid Ele fala como tu É verdade Adoro o José Cid Estivemos juntos Numa coisa que nos uniu imenso Foi num festival da Eurovisão Em Haia Em que ele ia cantar O Adio ao Amor Ao Fido do Zé Era esse Era esse E era na altura Em que os jornais tinham dinheiro E então Os jornais mandavam-nos De maneira que a gente foi Para aí uma semana antes Lá para a Schreveningen Que era onde a gente ficava todos Com o José Cid E diverti-me-nos tanto Foi tão divertido Mas foi mesmo O Cid era muito divertido O Cid era muito divertido E depois aconteceu uma coisa Muito engraçada De nada lá um desgraçadinho Assim com ar muito infeliz Que trazia uma t-shirt Que dizia Falem comigo Eu coitada Tive pena do rapaz Anda cá Então falei com ele Fiz-lhe-me entrevista Tu não gostas de nada de falar Nada Então ele também falou bem Fiz-lhe-me entrevista Mandei para o jornal Olha foi o festival Era o Johnny Logan E ganhou O jornal teve uma caixa O Johnny Logan Olha lá Alguém aqui se lembra Do Johnny Logan? Não Já não devem lembrar Sou muito velha E o Cid também Eu lembro-me Que era As músicas Do Johnny Logan Eram assim muito harmoniosas Era Ele ganhou por duas vezes O festival da Eurovisão Ganhou Aquela era a primeira vez Porque o coitadinho Estava tão triste Que dizia uma coisa Ah e toda a gente Lembro-me perfeitamente Toda a gente dizia Que aquele festival Ia ser ganho Pela Kátia Epstein Que era uma alemã Que lá estava E ele coitadinho Andava por ali Ninguém ligava nenhum E disse Então anda cá Que eu faço-te uma entrevista E pronto Foi assim Querem ouvir um bocadinho De Johnny Logan Querem ver como é Como é que ele Pensei lá Querem ou não? Mostra Bora Espera Antes de tudo Aqui uma mensagem Que nos chega Via WhatsApp Que é esta Boa tarde Albin Daqui é Paulo Machado Vou estar convidados Antes de mais Que isso é o mais importante Eu vou ser muito rápido Eu se tivesse uma avó Que eu nunca conhecia Os meus avós Era uma avó destas Que eu gostava de ter As conversas Que deve ser Para ter com esta senhora Deve ser qualquer coisa De outro mundo Continua assim E bem ágil Devia ser mais avós assim Este mundo se calhar Ia ser muito diferente Posso responder? Confio Claro Posso responder É o Paulo Machado Para já Eu agradeço muito E é só para dizer Que se quiser Sem meu neto Faça favor Porque eu neste momento Não tem quantos Adotados Adotados Tenho um, dois, três, quatro, cinco Entra sempre mais um se quiser É só dizer De maneira que Olha um deles até É da RTP África Por acaso Ah é? É o Silvio Ah, para todos os eventos O Nelson Matheus É teu neto É isto É meu neto Vamos lá ver Eu tenho dois netos É neto ou não é neto? Não, querido O Nelson É um Eu tenho dois netos Assim Eu não estou a dizer preferidos Porque os outros Ficam Temos que esclarecer isto Porque ao ouvir Do outro dia Me deu uma mensagem De dizer que era o neto preferido Não, não é preferidos Mas o Nelson Matheus E aqui o Alvin São pronto São os meus netos São os primeiros Pronto, digamos Mas os outros Porque é que quis adotar o Alvin Como neto? Porque é maluco Eles gostam de netos lucros E os outros também São quase todos assim Não, por acaso Tenho uma muito acertadinha Mas tratam mesmo Por avó e tudo E às vezes eu encontro As avós verdadeiras E damos muito bem todos E tratam-me sempre por avó E eu gosto muito De maneira que tenho Esses todos De maneira que Se quiserem escrever É só dizer Há uma iniciativa Que eu outro dia vi Ali naquele Naquele espaço Da Epal Tinha lá um autor Gigante Que é Adota um Avó Adota um Avó Eu achei essa ideia Muito boa Sim Como é que isso funciona? Sabes como é que funciona? Eu acho que é uma associação Que tem voluntários Que vão a casa das avós Para lhes fazer companhia Para estarem com elas Para não estarem Eu adoro essa ideia Essa ideia é muito boa É fantástico E isso acho que nasceu Para combater a solidão Dos mais velhos Alice, lembras-te dos teus avós? Não Porque não os conheci Não conheceste nem paternos Em materno? A minha avó Paternos conheci A minha avó materna Já tinha morrido Quando eu nasci Os meus avós paternos Vivia longe E ali ao pé da Não sei lá Longe, pronto E como a família Estava toda zangada Uns com os outros E com eles Eu nunca lá ia Só me lembro Que a minha avó paterna Dizia às vezes coisas Com alguma graça E isso eu achava-lhe muita graça E nunca me esqueço De uma coisa Era a minha avó Jertrudes E de resto A minha avó paterna Era Jertrudes E a minha avó materna Era Alice E eu se não fosse Alice Era Jertrudes Portanto ainda bem que eu sou Já agora E a minha avó paterna Dizia sempre Em relação à saúde Dizia sempre Saúde e paz Que o resto da gente faz E isso tem sido Uma coisa que eu tenho usado Muito agora na pandemia Que é a saúde e paz E o resto da gente faz Pronto Olha, deixem-me só dizer Que hoje estamos a ter Alguns problemas Com a nossa mesa Mas de qualquer forma Estamos a conseguir Ainda assim Ouvir aqui algumas mensagens Esta é da Cláudia Olá, boa noite a todos Boa noite para o Voral Boa noite a Dr. Bruno O meu nome é Cláudia Sou enfermeira No setor público Queria dar só o meu contributo Relativamente à questão Do pluritrabalho Muitos dos enfermeiros Portugueses Vêm-se obrigados A trabalhar Tanto no setor público Como no setor privado Porque a nossa remuneração É realmente Péssima E infelizmente Esta mensagem Esta mensagem não é Esta mensagem não Será que agora Mas está no nosso grupo Pode ser Espera aí Esta é que pode ser Espera aí Olha, eu estava aqui A ouvir a paró-voral Como hoje Estou aqui E para além de dizer Que isto A paró-voral É aquele programa Espetacular A convidada também Espetacular Só que não tem Atenção quem era Mas ouvi dizer Que ela era de ir a sério Estou a mesma Chegar que a ir a sério Precisava de almoçar Almoçar não Jantar E era bom Saberes onde é Que se compõe barato Mas não Isto é só escolher Onde é que tu vais É só escolher Vai Ou a joi J-O-Y Eu já fui ao joi Joy É muito bom, não é? Ou fazes ao joi Ou então vais Ao canela Também é muito bom Canela Que é ao pé Do lato de Santa Marta Vê-se logo Eu moro Ou vais Às sardinhas Também Do farol O farol Para sardinhas É o melhor E depois Ai meu Deus Se os outros me ouvem Mas ou então Ou então vais ao joi O joi é muito bom E come-se lá Há aqui uma coisa Que há que dizer Luminagem seja feita A iriceira Que é Há muitas pessoas Que mudam de vida E escolhem Iriceira Para essa mudança Mas não é muito ventoso Quer dizer O professor Germano Saraiva Dizia uma vez Uma coisa certíssima Que era A iriceira Não tem banhistas A iriceira Só tem de votos E um bocado isso Porque eu até Já tenho ido Muitas vezes De chapéu de chuva Para a praia É o mesmo humor A gente vai para a praia E leva o chapéu de chuva Com certeza Mas Atenção que ela está a falar No verão Ah sim Estou a falar no verão Não estou a falar no inverno No inverno é melhor A melhor altura da iriceira É exatamente Ou agora Depois Outubro Novembro É o melhor tempo Na iriceira Na iriceira é melhor Se eu nado Sim Eu nado Mas Quer dizer Nada Até nada bem Mas não posso apanhar muito sol E aí iriceira é bom Mas para que praia é que vai? E ver a dias? Não Isso é para os surfistas É para os surfistas Vou para a praia do sul E estou lá sempre E quando não vou Quando não vou Eu avisei que vinha para cá Agora nos dias Para Lisboa Sim Porque Mas quando estou lá E não vou Está toda a gente A ir ao Sol Rui Que é o tipo lá do balcão A perguntar Onde é que eu estou? O que é que me aconteceu? Porque é que eu não estou lá Quer dizer Muito preocupantes Eu tenho uma pergunta Para te fazer Mas antes disso Deixa eu ouvir aqui Duas mensagens que nos chegam Estamos a usar um processo artesanal hoje Mas vamos ouvir aqui O João Correia Parem lá Está aqui Olá, boa noite Tudo bem? Aqui é o João Correia Epá Muitos parabéns pelo programa de hoje Que é sempre excepcional Mas hoje Com a Alice Vieira Que é uma referência Está a ser mesmo do melhor Falando em a voz Queria só Partilhar convosco Um projeto Que se calhar já conhecem Que se chama A Avó Veio Trabalhar Penso que o nome é assim A autora do programa A pessoa que gere É uma figura absolutamente fascinante É a Suzana António E olha Fica aqui a dica De a entrevistarem No programa um dia Porque é um programa A Avó Veio Trabalhar É super interessante E a Suzana também É uma pessoa super interessante Tchau Abraço grande É verdade Olha, obrigado Porque não só a Suzana Já cá esteve Como já falamos Deste incrível projeto Que é a Avó Veio Trabalhar E que é isso mesmo Junta vários avós A fazerem coisas Agora Uma mensagem Que nos chega De vídeo Por parte Do Filipe Carvalho E vai Boa noite a todos Quero mandar um beijinho A Alice Vieira Foi um nome Que nós fomos habituados A ler Nos nossos manuais E de seguir Alguns livros dela Fomos também habituados A ver na televisão Há Digamos Anos 90 A início Dos anos 2000 E E o que eu quero agradecer É também A juventude E a juvenilidade De Alice Quer Quando aparece a televisão Que é quando aparecem Algumas imagens Com escolas Quer agora também Nas redes sociais E Eu acho que na conversa Tem-se falado muito Da idade E da E da E digamos Da boa Velhice E a pergunta que eu deixo para Alice É O que é que ainda lhe falta Escrever? Um abraço a todos Se calhar nada Não sei Alice O que é que lhe falta Ainda escrever? Não quero dizer Contos eróticos Eu agora estou a escrever Um livro de contos Mas não sou eróticos É contos para adultos Pronto Para adultos? Porquê? É sério Contos eróticos não Contos para adultos Mas eu posso escrever Contos para adultos Que não sejam eróticos Acho eu Então o que é que são filmes Para adultos não eróticos Filmes para adultos é o quê? Filmes para adultos Filmes com bolinha Contos para adultos Contos para adultos Que os dois ser eróticos Olha Pode ser Sei lá Não há nenhum erótico para casa não Ainda? Não Pois Se me apetecer Mas o que é que me falta fazer? Falta-me fazer aquilo que me apetece no momento de fazer Eu não faço muitos projetos Até com a idade que eu tenho Já não posso fazer assim projetos a muito longo prazo Mas por isso é O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer depois da manhã? E agora realmente quero Porque eu comecei há muito pouco tempo Quero acabar esse livro de contos Que eu estou a escrever E depois logo se vê Eu trabalho ainda para cinco jornais e duas revistas O que não é mau E portanto trabalho Felizmente não me falta E é isso Se eu puder E depois logo se diz Aquilo que eu gosto Eu não gosto de fazer nada Vem comenta E nunca fiz Mesmo os meus editores E isso podem me fazer uma sugestão Se eu gosto da sugestão Aceito E se eu não gosto Digo nada Não quer fazer isso E faço outra coisa Nunca ninguém me obrigou a nada Portanto os livros que eu estou a fazer É aquilo que me apetece fazer E que eu quero fazer E quando acaba um Logo se vê O que é que veio a seguir? A Elissa há pouco falava da sua psiquiatra Que faz terapia Se faz Faz a toda hora Ela sai daqui e vai direto Ela nem consegue comer Eu vou explicar Eu fui a uma psiquiatra Ainda vou Mas fui a uma psiquiatra Há uns Comecei com ela Há uns 6 anos Pois Marinho borrace O que é isso? Há uns 6 anos O meu segundo marido Tinha morrido naquela altura E aquilo tinha sido muito complicado Ainda hoje é um bocado Segundo marido? Sim, filha Um segundo marido Também se chamava Mário Pronto Eu pensei que só tenhas sido casada Não E depois E ela ajudou-me imenso Ajudou-me muito Depois entretanto Veio E disse-me o que é que eu ouvia de fazer O que ela disse Isto não é depressão Isto é o luto que ainda não foi feito Faça isto Exatamente Mandava-me sair Ver o mar Essas coisas Até que veio Até que veio O confinamento A pandemia E eu exi-me tanto, tanto, tanto Trabalho Porque me passou tudo A maneira que eu liguei à senhora um dia E disse Olha Passou-me tudo Não tenho nem coisas Nada Estou ótima Estou boa Não pode ser Diz ela Agora que eu tenho mais pessoas Mais pessoas a precisarem de mim Pois olha Para mim Acabou Estou ótima Nada Está tudo bem E é verdade Há anos que eu não vou à psiquiatra Coitabinha Mas realmente Eu tive tanta coisa para fazer Enchi-me de tanta coisa para fazer Que me passou Pronto Quando tu disseste enchi-me Tu veste uma pausa Enchi-me Quando disseste enchi-me Eu pensei que tu ias dizer Enchi-me de medicamentos Ai não Apesar de ser psiquiatra E as psiquiatras podem dar As psicólogas é que não Mas as psiquiatras podem dar remédios Sim Ela dava-me o mínimo de remédios O mínimo E depois mandava-me fazer outras coisas Que me fizeram muito bem Acupuntura que me fez muito bem Outras coisas E sair e não sei o quê Mas medicamentos são poucos De maneira que agora Até já acabei os medicamentos E estou bem E uma das coisas que ela fez Comigo foi esse livro Pois, exatamente Isso foi uma das coisas que eu fiz E é preciso deixar a mensagem Para todos os fãs da Alice Vieira Que esse é um livro Para ser lido por toda a família Que é um livro que faz uma viagem Às memórias de Portugal Para que aquilo que nós somos hoje É o resultado da soma Daquilo que os nossos antepassados Têm feito até agora E esse livro fala disso mesmo De uma televisão que era preto e branco E hoje temos imensos canais De quando não tínhamos telefone Sequer fixo E hoje os telefones dão para tudo Até para fazer chamadas E no fundo é um livro Nós agora na Feira do Livro Porque tivemos um miúdo de 14 anos Que nos veio pedir um autógrafo E eu disse É para oferecer a tua avó E eu disse Não, não E ele disse Não, não É para eu perceber Como é que foi o Portugal antigamente Para termos noção de tudo isto E é isso que o livro faz É uma viagem às memórias de Portugal Alice e Nelson Se tivessem que dar aqui Uma mini aula Para as pessoas que Que nos estão a ouvir O que é que lhes diriam O que é que foi Portugal Ah Conforme Conforme a idade da pessoa Eu digo sempre isto E é verdade No fundo eu tive sorte De ser mais velha Porque já vivi o antes E vivo agora Portanto sei como isto foi antes E vejo como isto é agora E ainda trabalho para agora E acho que isso que é fundamental Os meninos normalmente Nunca sabem o que é que se passou antes Eu quando vou às escolas Eu quando ia Mas agora vou retomar Quando retomar Tentava sempre explicar O que é que tinha sido antes O que é que tinha sido a ditadura O que é que tinha sido a censura Que eles não faziam Nem fazem Um bocadinho A mínima ideia E nós aqui neste livro Tentámos realmente Falar Mas de maneira engraçada As pessoas não vão supor Que isto é um manual Enfim De boas maneiras Porque não é E é um livro muito divertido Para já E de coisas Que nem o Nelson Se lembra Porque ainda não era nascido E quando nós começámos A escrever A publicar isto no Facebook Uma das coisas Muito engraçadas É que as pessoas Tinha uma grande leitura E as pessoas diziam todas Ah eu lembro muito bem disso Olha agora falo mais daquilo Olha lembra-se quando houve Não sei o que Não sei o que E pronto E nós íamos fazendo aquilo E as pessoas adoravam ler Porque se encontravam também Naquelas memórias Que era o Portugal Delas E que está muito vivo E a gente tem que ter muito cuidado Porque as coisas Não estão tão garantidas Que mais vezes as pessoas pensam Sim Nós nas crónicas falamos disso É importante falar da democracia Mas não dar a democracia Como garantida Porque tem andado para trás Em tantos países Mas é um livro É um livro Com um pé no passado Outro pé no presente E com os olhos postos no futuro Não nos podemos esquecer Daquilo que tudo De tudo que foi construído até agora Alice como é que tu vês o presente? Eu o presente Venho de vezes com um bocado receio Neste preciso momento Quer dizer Fazem um jogar de receio Sim Tenho O presente É isso Nós temos que estar Muito atentos Isso é verdade Uma das coisas Que me faz Quer dizer Eu sou capaz Não, matar não Mas dar um grande estalo À pessoa É quando as pessoas Não vão votar Isso é daquelas coisas Então tem muita gente Para votar em Portugal A minha filha Quando houve alguém refilar Qualquer coisa que está mal Pergunta sempre Foi votar E a pessoa diz Não Então não se queixe E pronto Portanto Aquilo que eu acho É que nós temos que estar Muito atentos Porque isto Não é um dado adquirido E nós nesta Eu não quero politizar isto De maneira nenhuma Mas nós nestas últimas Inversões Vimos isso E portanto Para a próxima Vamos lá ver Como é que as coisas Se vão passar Portanto Temos que estar muito atentos Não é uma altura Quer dizer Não é uma altura má Mas de qualquer maneira É uma altura Em que temos que estar Não é com os dois pés no chão Querida É com os quatro Com os oitenta Com os cinquenta pés no chão Com os cem Se formos um centro-pé Que é para ver Se realmente Conseguimos lutar Contra o mal Que pode vir A escola é um mal Alice A ver O mal O mal É aparecer por aí Partidos fascistas Pronto Para chamar a pluma Já temos algum Ó querida Vamos falar de outra coisa Não vamos dar tempo de antena Não querida Não é por nada Exatamente Que é para não ajudar Tempo de antena Pois com certeza Faz ponto Que aquilo que os meus avós Me contavam Que andaram escondidos Andaram ali Apanhavam propaganda de manhã Que era para ser lida Pelos meus pais E depois eram queimadas Que era para ninguém Ter visto que lhe leram E é bom não voltarmos Para trás Nesse sentido Pois isso Ainda não foi E ainda não foi Há muito tempo E quando tiveste quase a ser presa Eu não Eu Eu Presa Eu fui presa Não Tive quase É a única coisa que te falta ainda É Alice Presa não fui Mas fui com todos Lá na faculdade Quando nos levaram a todos Mas depois não prenderam Alice tem os mesmos iniciais Que aquele cujo nome Não deve ser mencionado Pois é Exatamente Mas realmente Temos que ter isso Muito grande E quando eu digo Não falo Que é para não dar publicidade Porque Como tu muito bem sabes Que é lá saber Se se falam mal Ou se falam bem Que é preciso é que falem De maneira que eu nisso aí Faço assim um risquinho Mas se todos nós Enfim Nos mantivermos assim Atentos Sobretudo atentos E não dizer Ah quero lá saber Isso tudo é comigo É tudo comigo Mas em relação A nossa classe política em geral E esquecendo dessa pessoa Acha que vai bem? Estamos bem representados? É uma classe inspiradora Estás bem com alguns políticos Com quem é que estás bem Alice? Com quem é que Com o amor É assim Eu sobretudo É Tucatolá Tucatolá com o Marcelo Não com o Marcelo é Tucatolá Mas já nos conhecemos Há 500 anos Depois Vocês estudaram juntos Desculpa Não isso não Não mas ele Mas não foquei O Marcelo É um ano ou dois Ok Podíamos ter andado Na mesma escola Exatamente podíamos Mas não andamos Mas Mas nos outros Eu como sou muito velha Eu sou sempre Muito amiga É dos pais deles Do António Costa De quem é que eu era Muita amiga Do Orlando da Costa Que era o pai Que já morreu Há uma data de anos Dessa que eu era amiga Era parecido com ele O Orlando da Costa Era tal qual Ele não tem nada da mãe Quer dizer É o Orlando tal qual E o Orlando ia muito lá para casa E fumava cachimbo E o meu filho era pequenino E era do PCP Muito fundamentalista Então o António Costa Teve em tua casa De certeza Ele se calhar não O Orlando sim Muitos dias E o Orlando fumava do cachimbo E o meu filho dizia logo Tira lá isso Não sabe que isso faz mal Pode morrer E ele pronto Sim meu filho E não fumava No respeito No que diz respeito Ao Medina Eu sou muito amiga É da mãe E do pai Da mãe do Medina Exatamente E ao centro dos pais É que eu sou amiga E depois Por coisa também vai E também vai O Medina tive Tive muita pena Mas se calhar Até percebi Não vamos entrar aqui Em coisas concretas Ele já foi E agora Logo sei o que é Que ele vai fazer E há outra coisa Que o Alvi ainda não sabe E não falou disso É que a Alias Tem uma exposição Ah pois é Tinha isso apontado Tem uma exposição sim Que retrata a vida e obra Da Alias Vieira É Começou a postar Começou a postar no Colombo Foi aí de onde aquilo A gente nem pensava Que vinha a haver A pandemia Depois foi para O centro cultural Da Casa da Cultura Da Ericeira Depois de lá Seguiu para o Casino Estoril E agora vai para Torres Novas E agora vai para Torres Novas Que é a minha teta Exatamente Olha Duas perguntas Muito rápidas Para o final Uma é obrigatória Que é Que é a pergunta Desta pergunta O que é que a vida lhe ensinou? O que é que a vida Te ensinou Ate já parece-se o outro O que é que dizem os seus olhos? Esta pergunta é muito melhor Esta é muito melhor Está tudo a tirar notas Neste momento Por isso tem só a resposta Olha A vida ensinou-me Que nós devemos Sempre acreditar em nós E fazer aquilo que nós achamos bem Porque E eu tenho tido tantos Exemplos Meus Quando um médico Me diz A saúde está muito mal Está muito mal Não conseguimos ter Os cancros todos Eu não sei quem Tens dois anos de vida E eu disse Ai tenho Vão ser os melhores da minha vida E fui passear E fui para o estrangeiro E depois dois, quatro, cinco Ou cinco Se calhar é capaz de ser melhor Eu voltar a trabalhar E voltei a trabalhar E já lá vão 32 Portanto Aquilo que nós queremos fazer E que temos a certeza Que somos capazes de fazer Eu nunca acredito Há 32 anos de vida Deu Ah, isso eu não sabia Há 32 anos, filha Jesus Isso, quer dizer Nunca acredito Mas isso eu acho que Eu tive uma infância complicada E isso Tu nunca falas nisso Não, pois não E isso acho que me ajudou Nalguma coisa Que era Quando É por isso que escreve para crianças A infância De outras crianças Não sei Talvez Que eu lembre-me sempre Porque miúda E dizer assim Eu nunca me esqueci disto É verdade que não usas nunca A palavra mãe nos teus livros Não, não Ah, não E um dia E quando as velhotes Que me criavam Me mandavam chamar Nunca era para coisa boa Não é? Eu lembro-me de ser muito miúda E serrar as mãos E dizer Matar Elas não me matam Portanto vamos embora E então vai Eu tenho com elas E acho que isso me tem Servido de muito Elas matar não me matam Mas não Então vamos embora E pronto Alice Vieira Nossa convidada Sabes que a minha outra pergunta Não era tão boa quanto esta Esta era muito boa Esta é melhor Claramente melhor Mas a outra pergunta De certa forma Já respondeste o que era Eu ia-te perguntar Qual foi Se alguma vez Estiveste perto de morrer Mas não vale doenças Ah, doenças Sem doenças Sem doenças não Não, nunca tive acidentes nenhum Estiveste perto de morrer De morrer Só com doenças E estive muito perto Quando a minha filha nasceu Ela veio para casa com o pai E eu ainda fico no hospital E já toda a gente julgava que eu ia morrer Mas isto é uma doença também Os cancros Mas assim tirando as doenças Não, nunca tive nenhum E medo da morte Está em medo da morte Ah não, isso não Olha, quando via vem O que é que a gente pode fazer? Ela vem Há uma história muito boa Do Dr. José Brito O Dr. José Brito esteve muito perto De morrer Num helicóptero em Nova Iorque Ah, não Eu isso nunca tive Essa história é muito boa Mas o que aconteceu? Ele foi num helicóptero Daqueles Que se provou a Nova Iorque Turístico Ah E Às vezes pode acontecer Claro O helicóptero Começou a cair Começou a cair? Começou a cair Sim, sim Ou caiu? Na verdade Ameaçou cair? Na verdade caiu Mas eles conseguiram aterrar Conseguiram aterrar No meio de Nova Iorque Numa espécie de O Dr. José Brito É que pode contar bem isto Um descampado No Central Park Ele já contou aqui esta história Não é nada descampado E acho que era assim Um contor muito experiente Tinha andado na guerra de Vietnam E conseguiu segurar o helicóptero E eles não morreram Ai que bom O Dr. José Brito não ia sozinho Ia mais com alguém dos Trovanto Eu acho Que horror Isso devia ser terrível E isso é a grande história da vida deles Eu acho que nunca mais me enfiava num avião O Dr. José Brito também estava na festa Do Trás para a Frente Pois Lenda Ora É também com esta lenda É só lendas esta semana E nós estamos de volta amanhã Com outra Que é José Cid Não percam Adia Alice Vieira Há dois livros que estão Este Alice Vieira com Nelson Mateus Diário de uma avó e de um neto Confinados em casa E também um outro Que é este Alice Vieira O anjo Com barbas Auf Wiedersehen Goodbye Não é Alice Como não é óbvio Também é Também é com José Cid Também é Diz que se o Elton John Tivesse nascido na Chamusca Não teria tanto sucesso como ele Há gente que não canta nada E que vende milhões de discos Hoje é em computadores Tu consegues fazer tudo Em 2019 Ganhou um prémio latino Nomearam já o Barão da Carregueira O Marquês dos Carrapiteiros Fez parte dos Babies Do Quarteto 1111 E dos Green Windows Mas é em nome próprio Que se apresenta ao vivo Vem Viver a vida amor Que o tempo que passou Não vou José Cid É uma lenda Como um macaco Basta de banana E eu gosto de ti Escondi um cacho Debaixo da cama E comi comi Dia 15 no Campo Pequeno Esta sexta-feira Na Prova Oral Na Antena 3 Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou são? Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast Da Prova Oral É uma lenda Simpões Então Obrigado.